Quero ver falar na minha cara que não sente falta Foi só um fogo de palha mas nunca paga Esse romance é das antigas, vivia de briga Mas sempre dizia que o amor não fala Sabe por que tu nunca me esquece, cê já conhece Velho ditado quando o mel é bom Sabe por que tu nunca me esquece, cê já conhece Velho ditado quando o mel é bom Você não pode me ver que bate forte o coração Vai falar que não, vai falar que não Se quiser voltar é só dar uma atenção Vai falar que não, vai falar que não Você não pode me ver que bate forte o coração Vai falar que não, vai falar que não Se quiser voltar é só dar uma atenção Vai falar que não, vai falar que não DJ Luizinho Precisa gritar, moleque Quero ver falar na minha cara que não sente falta Foi só um fogo de palha mas nunca paga Esse romance é das antigas, vivia de briga Mas sempre dizia que o amor não fala Sabe por que tu nunca me esquece, cê já conhece Velho ditado quando o mel é bom Você não pode me ver que bate forte o coração Vai falar que não, vai falar que não Se quiser voltar é só dar uma atenção Vai falar que não, vai falar que não Você não pode me ver que bate forte o coração Vai falar que não, vai falar que não Se quiser voltar é só dar uma atenção Vai falar que não, vai falar que não Vai falar que não, vai falar que não Ah, 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 ah